Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Vamos em frente, que atrás vem gente e vem muita gente, hein? Faça a sua parte, que eu estou fazendo a minha. E juntos vamos chegar lá. Você vai chegar no seu lugar e eu vou chegar no meu lugar, sem passar por cima de ninguém. Todo mundo tem que ter o seu lugar ao sol. O sol brilha para todos, ok? Pense positivo, mas haja positivo. A ação também faz. Você chega lá, ok? Então vamos lá trabalhar. Faça a sua parte, hein? Não esqueça da sua parte. Cada um tem que fazer. Vamos lá. Hoje eu vou responder a uma tag criada pela minha amiga Rosela Nail Arte. Ela me taguiou faz algum tempinho. Logo no começo de janeiro. Então eu acho que ainda estou em tempo, porque não terminou o mês de janeiro ainda. Hoje é o dia 20. Então dá tempo eu responder essa tag. Tá, Rose? Olha eu respondendo. Lá vai eu. O nome da tag é Retrospectiva Esmáltica de 2014. Então vamos lá. Ela é composta por 10 perguntas. Então vamos eu responder as perguntas dela, ok? Vamos lá. Não me condenem, não me julguem. Desculpem os meus erros e vamos nós. Vamos em frente que atrás vem gente. Primeira pergunta. Escolha 6 esmaltes que você mais usou durante o ano de 2014. Ai, meu coração doeu para escolher só 6. Ai, que foi eu. Deu 8. Mas eu vou mostrar um em 7. O que eu mais usei durante o ano foi esse da Lorena, o Sedução. Usei esse da Lorena, o Tom. Lembra que eu mostrei ontem um novo? Olha o velho onde está. O Tom. Usei esse da Risqueu Tâmara. Olha onde ele está. O Surya, da Passunate. O da Lorena. Eu adoro essa marca. A Azalea. O Azalea eu usei mais no pé. Nas unhas do pé. Esse aqui que saiu o nome da Risqueu. É o Rosa Chiclete. Da Risqueu. E esse da Passunate. Não dá para ver o nome. Se vocês conseguirem ver o nome aí. Ok? É esse aqui. Olha onde ele está. E eu coloquei óleo de banana para deixar ele... Que eu ponho óleo de banana para deixar ele usável. Pronto. Mostrei. E um que eu uso, que eu ia tirar ele, era esse aqui. O Jani. Eu usei muito ele. Ele está por aqui. Pronto. Roubei, né? Era só três. Mostrei oito. Vocês me perdoam. Pergunta dois. Qual sua estação do ano preferida e qual esmalte você mais usou nela? A minha estação do ano mais preferida, que eu gosto muito, é o outono. Porque ela não é quente e nem é gelada. Ela é a temperatura boa. Só que o ano passado não teve o outono. Se alguém sentiu o outono aí, me digam. Porque o ano passado foi todo verão. Não teve inverno, não teve outono, não teve mavera, não teve nada. Porque só foi calor. E até agora está sendo só calor. Só verão. É o calor, calor, calor. E o esmalte que eu mais usei, vamos dizer, nessa estação outono, foi o tom da Lorena e o sedução da Lorena. Eu usei mais esses dois, mas eu usei mais esse aqui, o tom da Lorena. E esse foi o mais usado. Ele está aqui, ó. Por minha unha ser pequena, desgastei muito, né? Então, foi o tom. Pergunta 3. O que mais usou durante o ano? Unhas lisas, unhas decoradas ou filha única? Durante o ano, eu usei mais unhas lisas. Um mês eu usei, só um meizinho só. Eu usei unha de filha única. E decorada eu vim usar agora. Só usei 3, 4 semanas só. Então, eu uso mais unhas lisas. Completas. Só agora que eu estou começando a colocar adesivo na unha. Fazer filha única. Mas é mais unha lisa mesmo. Pergunta 4. Qual foi o lançamento de esmalte que mais te surpreendeu? Por quê? É o da Giovanna Antonelli, que foi da novela, frio na barriga. Eu ainda não comprei esse esmalte e que me surpreendeu. Porque todo mundo só fala nesse esmalte o ano passado. Nossa, fiquei, estou até curiosa para ver esse esmalte pessoalmente. Porque eu já procurei nas lojas aqui. As vendedoras só falam, ó, já acabou. Já acabou. Não chegou ainda. Já acabou. Então, vamos ver quando chegar aqui. Eu chegar novamente. Eu até pedi o telefone para ver se eu consigo comprar esse esmalte para ver o que é que ele tem para me surpreender. Porque me surpreende é ver os outros falando. E eu não testei ainda. Essa é a minha surpresa. Pergunta 5. Um esmalte que marcou 2014. E 14. O que me marcou foi a marca da Lorena, que são esses aqui. São três. Esses e esses e esse aqui. E o beijo da Risqué, que me marcou muito, que é um vermelho bonito, o beijo da Risqué. Então, foi o que me marcou. Não sei o que, mas o que me marcou é esse. Pergunta 6. Qual foi o produtinho de unha que você comprou e mais te ajudou no ano de 2014? O produto que eu comprei, que mais me ajudou, foi esse aqui. O Velox. Removedor de cutitos. Esse Velox aqui, está me ajudando muito. Porque ele deixa a cutícula bem molinha. Bem fácil de afastar ela e tirar só o excesso. Eu não tiro a cutícula toda, não. Eu tiro só o excesso. O que excede, além da conta. Então, esse produto de 2014, foi da hora. Pergunta 7. Qual o vídeo do seu canal que você considera o mais especial para você? O primeiro, porque foi um teste. Ele demorou, o quê? Dois minutos, eu acho. Dois minutos e meio. É, o primeiro. Eu acho que ainda está lá no meu canal. Porque ele foi gravado... Em junho do ano passado. É, antes da Copa. Bem antes da Copa. Mas a data lá está em fevereiro ou em março. É, o primeiro vídeo do meu canal. Ele, porque foi um teste. Eu não tinha essa pretensão de ficar gravando. Mas, aí, eu fui gravando, fui gostando. Estou gostando. Espero que esteja agradando vocês. Então, vamos nós, né? Pergunta 8. Cite duas amigas que você conheceu no YouTube em 2014, que fez muito bem. Ó, duas amigas. Eu tenho três ou quatro. Deixa eu ver. Eu tenho você, a Rosela, na Iwate. Tenho a Jô de Sabino. Tenho a Luciane Santos. Tenho... Ai, meu Deus, como é o nome dela? Tenho a Glaucia Scioli. Tenho as duas irmãs de lá dos Estados Unidos, a Raquel e a menina lá. Tenho bastante. Não é quatro, não. Tenho bastante. Eu gosto muito dessas três. Da Rosela, Rosela Niwate, da Jô de Sabino e da Luciane Santos. É, gosto muito delas. Então, são muitos bons. E a Luciane, ela me ajudou a fazer o meu blog. Ela me ajudou muito. Te agradeço, Luciane, de coração. Eu não me esqueço, não. Pergunta nove. Fale um pouco da sua amiga mais antiga do YouTube. Eu não tenho amiga antiga do YouTube, não. Porque todas, todas minhas colegas amigas do YouTube, conheci tudo o ano passado. Então, eu não tenho amigas antigas. Porque eu só vim gravar o ano passado. Só vim me interessar pelo canal o ano passado. Então, todas têm a mesma data. Diferença de dois, três dias, um mês. Mas todas têm o mesmo período. A Rosela foi no final do ano passado. A Josi Sabino também foi no finalzinho do ano passado. A Luciane Santos foi no fim do ano passado também. A Glaucia, se olha, que é mais antiga. Que foi em junho. Pronto, a Glaucia, que é a mais antiga. Que eu gosto do canal dela. Eu assisto. Eu admiro. Ela não esquece de mandar os beijinhos para as leituras dela. As seguidoras. Eu sou seguidora dela. Gosto de comentar os vídeos delas. Então, fica difícil para mim. Porque eu não tenho pessoas com mais tempo. Ok? Então, vamos nós. Pergunta 10 e última. Mostra a sua agenda de 2014 e a de 2015. A de 2014 é essa aqui. Que estão com as frases que eu estou separando. Todas as frases do concurso. Está escrito aqui. Frases do concurso. Todas as frases estão aqui. De todas vocês que estão se inscrevendo no meu canal. Todas as frases. Tem duas meninas que estão faltando a frase. Ó. Tem essas duas meninas que estão faltando a frase. A Camila e a Vitória. Estão esquecendo a frase. Preciso da frase dessas duas meninas. Ok? Ok? E aqui estamos nós vendo as frases. Ok? Então, essa agenda aqui foi do ano passado. É de 2014. Agora, é de 2015. Ó o que eu fiz. Eu tenho esse bloquinho para anotações. Eu arranco a folha do bloquinho e ponho na minha agenda da Equilibra Charme. Ó. Tem até a data. 2015. Essa é a minha agenda de 2015. Estou anotando aqui. A contracapa é os beijos. São beijos. Bem femininos. Tem calendário. Tem as anotações. Tudo que eu estou fazendo no canal, no blog. Ó. Tudo anotando. Eu desenhei as pessoas aqui. Aí já estão. Ó. Aqui. Ó. Tudo. Aqui. Aqui. E aqui. O de. Aqui. A. A anotação. Que é dessa folhinha aqui. Que é. Hoje. Ó. Gravar. Deixa eu mostrar. Ó. 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 Coloquei aqui. Gravar. Vídeo. Tag. É. Aí. Essa é a minha agenda. Desse ano. De 2015. Pronto. Terminou a tag. Espero que gostem. Não esqueçam de dar o seu joinha. Se inscreva. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. E. Façam a frase. Que eu estou. Lendo todas as frases. Estou observando. Vendo o que vocês querem falar para mim. A mais interessante. Eu irei fazer um vídeo. E. Falarei o nome da ganhadora. Entrarei em contato com ela. Para. Enviar os presentes. Para. Essa pessoa. Ok. Mas. No dia 31. De. Janeiro. Aqui em ferro. Não esqueçam do joinha. Ok. Beijo. E até outro dia.